Salve Família Mil Grau, se liga, olha a ferramenta que nóis tá, olha aí ó, uma cegueta aí moleque, era você que estava pedindo aí o vídeo da roneteira aí no diretão né, é, eu fico de olho lá nos comentários lá no canal, e eu tô vendo esses comentários aí moleque, só ver comentário de ne... mano, lança o 4 em 1 na ronete, corta esse escapamento, serra ele, e eu tô de olho hein, e a novidade hoje é braba, se liga, roneteira aí tá com escapamento original né mano, tem só uma ponteirinha aqui, mas tem essa, aquela marmita lá ó, lá do outro lado, deixa eu passar ali pro outro lado, essa marmita aqui ó, que abafa o barulho, entendeu, então mano, nós vai logo cortar esse cano aí ó, tem que cortar ele bem aqui ó, que ele passa, ele vem aqui, passa lá pela aquela marmita, aí volta aqui ó, embaixo aqui ó, entendeu, e é isso aí ó, já vamos passar a visão aí pra vocês aí ó, das ferramentas que vai usar pra tirar o escapamento, vai precisar duas 10, duas 12, uma chave allen, e a cegueta né mano, a cegueta pra cortar esse bagulho aí, pra andar no diretão agora, e mesa cortar logo é o original, e é isso aí, vamos lá ó, desmontar isso aí primeiro, pra serrar ele, pode crer? Primeira coisa, é abrir o banco, Mano, escapamento aí ó, desmontado, pensa no trabalho que dá véi, pra desmontar esse escapamento, os dedos não encaixam ali véi né, olha lá, onde que é, se liga, Mano, dá trabalho demais pra desmontar esses coletores, esses escapamento véi, só por Deus irmão, e agora tem que desmontar aí ó, a sonda lambda, e agora é só serrar mano, vamos com nós, pega aí, então é isso aí ó, cortar bem aqui ó, Cê é doido família, Jamais aí que eu vou cortar o escape original, a surpresa aí que tem pra nós, se liga, Cê acha mesmo que eu vou cortar o escape original da Rolet mano, jamais, fiquei esse tempo todo aí ó, andando de escape original, justamente pra não cortar entendeu, Olha aí ó, quero ver se vocês adivinham qual escape é esse e quantas polegadas, comenta logo aqui embaixo ó, já deixa seu like família, vamos aí já abrir ele aqui ó, vou pegar uma, pegar uma faca aqui né, Mano aqui ó, Olha aí ó, Qual que é nosso escape? Uma tala moleque, 4 em 1, de aço carbono, 3 polegadas moleque, Curvado aí ó, mano, Bem trabalhado, Tem um flexível aqui ó, Para o escape não quebrar, E é isso aí ó, Quero agradecer de coração mano, O Kleber Atala, E o Rex 2501, Mano, os caras ajudou grandão mesmo, Que eu não sabia qual escape que era da hora o barulho entendeu, Para o youtuber, Aí eu trocamos ideia com o Rex, Ele me aconselhou e falou mano, Pega o, O Atala ó, 4 em 1, 3 polegadas de aço carbono, Que o bagulho berra véi, E ele me deu essa dica aí entendeu, Conversei com o tiozão mano, O tiozão me deu maior força aí, Para comprar o escape, Porque, Ainda pagando a moto né véi, Aí ele parcelou para mim, Comprei parcelado, E agradecer do mesmo de coração aí, Kleber, Tamo junto aí ó, Forte abraço mano, E é isso aí ó, Já vamos montar aqui, O escape, E já passa a visão aqui para vocês, Do barulho mano, Que o bagulho vai berrar hein, Tá aí família, Diretão montado moleque, Se liga, Já é a terceira vez, Que eu tô gravando esse vídeo mano, Porque toda vez, Que eu ligar a moto, Dá uma tremedeira fi, Só do barulho mano, O bagulho tá berrando sinistro fi, E o nome desse escapamento, Eu vou colocar o nome dele de vingança, Porque eu tenho um cunhado, Que mora do lado da minha casa, Que gosta de som automotivo mano, O bicho é de boa, Gosto dele demais fi, Mas o bicho quando bebe véi, Ou beboicido véi, O bicho gosta de som automotivo, Já começa meia noite fi, Quando tá bebendo, Naqueles forró pisadinha, Aí depois de umas duas horas, Já muda pro funk, Vai tut 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 tut, Até o dia amanhecer fi, Aí não tem quem aguenta, Creme tudo aqui em casa, Aí no outro dia de vingança, Vou ligar já a nave daquele jeito, E botar pra estralar também, Acordar geral, Mulher, menino, cachorro, Daquele jeito, Chatear mesmo, E é isso aí ó, Vamos escutar o barulho da nave, Se liga, Já deu uma esquentada nela aí ó, Pra poder dar uma acelerada aí pra vocês, E olha só o barulho, Se liga família, Já deixa seu like aqui no vídeo ó, Pra você curtir esse barulho aí, Se inscreva, E ative o sino, Pra não perder nada, Se inscreva, Grave, 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 Mano, O bagulho tá berrando de verdade, Fih, Desligar aqui senão os vizinhos, Vai charopar tudo, Porque o bagulho tá berrando Fih, De verdade mesmo, Se inscreva no canal, Ative o sino, Já deixa seu like nesse vídeo mano, Mano, pra você não perder os vídeos aí, ó, dando um rolê nela. Pra vocês curtirem o barulho e como é que tá no capacete. Firmeza, vai ter os graus também. Mano, se inscreva, ativa o sino que você só vai vir, ó. Pra as notificações pesadas pra vocês, pode crer? Acompanhe nas redes sociais também, ó. Que vai tá na descrição e principalmente aqui no Instagram, ó. Que tá passando na tela, que é o Hugo.milgrau, mano. Que lá nós lança as fotos-chave é toda hora. Firmeza? Vai lá e tamo junto. Um salvo, vamos pra geral e é nóis que voa. Até aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí